Cork TV Vós aos protagonistas em Valga, Batista, capacidade da equipa depois de conseguir o mais importante, que era o apuramento em primeiro lugar, de voltar a reagir quando o jogo estava bloqueado com aquele empate na segunda parte? Sim, a equipa só sempre reagir, a equipa teve um potencial muito bom em termos ofensivos, acabámos por ser um golo um bocado estranho, porque é um grande golo do jogador do Valga, há que admiti-lo, mas faltam-nos ali uma cobertura na segunda bola. Penso que por aquilo que produzimos e por aquilo que foi os 90 minutos, acho que o resultado é um pouquinho escasso para aquilo que nós produzimos. Há também a noção de que há duas grandes finalidades para o Bovidito. Não vou falar disso, já falei, as pessoas criticaram, quando eu falei no AD Nogueira, eu deixo o trabalho para as pessoas que são competentes para isso e as imagens falam por si. Eu depois vou ver as imagens e vou ver se confirmo a opinião que tenho ou não, mas não quero falar sobre o árbitro. Nós estamos a falar de profissionais e como é que um treinador consegue, não com vencer, mas colocar a competitividade a 100% lá no alto, quando quer neste jogo, quer no próximo jogo, não há claramente o objetivo, porque ainda não chegamos à fase mata-mata e esse objetivo já está conseguido apuramente. É fácil, primeiro porque é um grupo extremamente competitivo e que tem uma série enorme de vencer. Depois, porque eles sabem que se facilitarem, poderão dar um lugar a outro, porque este plantel é demasiado competitivo, tem vários jogadores e quem tem as oportunidades tem que as agarrar. E eu vou destacar aqui hoje, um que costumo fazer, mas vou destacar aqui o Gelson. É um menino que desde a retoma tem vindo a trabalhar de uma forma extraordinária, não tem sido convocado e hoje foi convocado, entrou e revolucionou completamente a nossa forma de jogar. E ele está de parabéns, há que seguir o trabalho dele assim e terá certamente mais oportunidades. Depois, mais uma estreia também do André Passarinho. Sim, o André é um menino com uma humildade extraordinária, um menino que toda a gente gosta e nós tendo a possibilidade de fazer estes meninos felizes e ganhar ritmo competitivo e perceber o que é jogar numa equipa séria, numa equipa extremamente competitiva, nós vamos fazendo. Infelizmente, temos a situação do Motta que teve um Alzan Graal que não sei se vamos conseguir metê-lo, mas nós podendo queremos que todos se sintam úteis, se sintam importantes e percebam que aqui todos contam. Quer o Batista, quer grande parte deste plantel já passou por grandes palcos, com milhares de pessoas, com estádios cheios, com grandes ambientes. Depois do que vimos na final da Liga dos Campeões, continua a ser muito difícil dizer a um português que tu não podes ir ao estádio. Sim, é extremamente complicado, mas isso é entrarmos um bocado em política e eu quero passar um bocado ao lado disso porque toda a gente já viu, foi na Fórmula 1 ou 4, não sei o quê, e num estádio de futebol, pós-portugueses, não há possibilidade de estar aqui, quando toda a gente sabe que as pessoas num espaço tão aberto, tão livre, têm possibilidade de assistir ao jogo e sabem que está, porque as pessoas também ninguém quer apanhar o Covid. Sabe que isso é uma doença que pode afetar gravemente as pessoas e as pessoas também vão evitar isso, certamente. Mas pronto, é para inglês ver. Agora, há o pensamento no Arrifanense ou já se pensa na fase mata-mata? Não, nós pensámos no jogo do Arrifanense como pensámos no jogo de hoje. É preparar-nos para chegar aos quartos-final no nosso melhor, para podermos chegar aos quartos-final e estar num patamar elevado e levar-nos de vencida, porque isso for o nosso adversário. Por isso, o jogo do Arrifana é mais um jogo importante para a nossa preparação para esse jogo dos quartos-final. Uma palavra à família Flor Great, aos sócios e simpatizantes que estiveram aqui ou que acompanharam a transmissão, mas para quem está longe e não pode estar aqui. A palavra que eu digo é obrigado pelo apoio, pelo corinho que vamos recebendo pelas redes sociais e pelas comunicações que as pessoas nos vão transmitindo e que no Mingo, no Parque do Saquinho, mesmo não podendo estar dentro do campo, à volta do campo possam estar presentes para nos apoiar ainda mais, porque este grupo, esta equipe, esta família vai certamente dar muitas alegrias a essas pessoas. Corque TV